De volta com agora o seu programa da comunidade agora meio dia e 26 e a gente já entra nesse bloco com informação ao vivo porque um grupo de 90 pessoas entre pais e professores das escolas militares aqui de Manaus compareceu a Assembleia Legislativa do Amazonas esta semana para denunciar abusos de autoridade, assédio moral e desvio de dinheiro em colégios militares aqui da capital. Essa é uma denúncia gravíssima que já está sendo apurada. Tacísio Lime vai contar pra gente como foi essa participação. Os pais denunciaram esses abusos, é uma situação muito grave, não é Tacísio? Olá novamente Alex, olá pra você telespectador do programa agora é exatamente isso Alex. Esse grupo de aproximadamente 90 pessoas, entre eles professores e pais de alunos dos colégios militares aqui da cidade, realizaram aí essa movimentação lá na Assembleia Legislativa aqui do estado do Amazonas para denunciar abusos de autoridade, assédios morais e sexuais, além de denunciar um desvio de dinheiro que estaria acontecendo nas escolas. Olha só, os estudantes e o pai desses estudantes relatam abusos sexuais, assédio sexual e moral em troca de nota e vagas nas escolas Alex, é um assunto muito grave. E olha só, o advogado dos pais e dos estudantes, eles dizem que essas denúncias, elas acontecem em pelo menos 5 das 10 escolas militares aqui da capital. Por meio de nota, a Seduc disse que já está averiguando os casos e já tomou inclusive medidas administrativas aos gestores dessas escolas de modelo militar. Alex, volto com você aos estúdios. Ok Tacísio, obrigado e eu ainda tenho mais informações da Secretaria de Educação aqui do estado. A Seduc informou também que 19 manifestos e denúncias sobre assédio moral ou abusos de poder recebidos pela ouvidoria foram analisados e estão sob averiguação. Dá pra passar esse TP mais rápido? Em 14 processos, a Seduc adotou as medidas administrativas aos co-gestores da Polícia Militar do Amazonas que atuam nas escolas da rede de modelo militar. Agora tem casos que ainda estão em análise e a Seduc disse que tem um compromisso de encaminhar as medidas administrativas que forem necessárias quando constatadas ou não a veracidade das denúncias. É importante que se dê uma resposta, muito importante. Vamos agora dar aquele recadinho básico? O recadinho sabe de quem? Do meu amigo Emerson Santos. A TV em Tempo está investindo para melhorar ainda mais o sinal aí da sua casa. Então se você conhece alguém que está com problemas para sintonizar a TV, dá uma olhadinha nesse vídeo. A TV em Tempo está investindo na melhoria da qualidade de sua transmissão. Durante esse período, se sua TV digital fica sem o sinal da TV em Tempo, SBT Amazonas, sintonize novamente. Vá na opção de configurações ou setup do controle remoto da sua TV. Vá na opção sintonia ou busca de canais. Pesquisa automática. Só leva dois minutinhos. Pronto. É só isso. O sinal da sua TV está de volta. TV em Tempo, SBT Amazonas. Programação para toda a família. Viu como é super fácil sintonizar? Então ajude o vizinho, a tia, a mãe. Traga toda a família para ficar ligadinha na tela da TV em Tempo, SBT Amazonas. Se está chiando, se está com problema, já está aí o recadinho de como você faz para realmente sintonizar e acompanhar tudo o que é informação, porque nós temos aqui uma gama de informação em todos os programas. Iniciamos pela manhã com 6 horas. Aí em seguida vem o Namira às 10, o Agora às 11 até meio-dia e 45, já já tem Fala Amazonas e à Noite Jornal em Tempo. Então olha, muita informação, você fica ligadinho com tudo, tudo o que acontece em Manaus e no estado do Amazonas. Show? E mais um cidadão se deu mal na zona norte de Manaus por conta do tráfico de drogas. Dessa vez a Rocam prendeu o rapaz. Olha aí, Mariana Rocha. É isso mesmo, lá no Mauazinho a polícia avistou aí um indivíduo em atitude suspeita. É o Alexandre Souza, de 23 anos de idade. Quando ele viu os policiais aí não teve jeito, não hesitou. Levou os policiais até a casa dele, onde disse que tinha sim aí uma quantidade de drogas. Foram apreendidos com ele, celulares, balança de precisão, várias porções de drogas. Ele já tem passagem pela polícia e foi levado mais uma vez ao Distrito Integrado de Polícia para que as medidas cabíveis possam ser tomadas e com certeza deve baixar aí para a penitenciária mais uma vez. Eu volto com você no estúdio. Ok, Mariana, muito obrigado pela informação. A banda já está se posicionando aqui atrás, mas antes eu quero ainda pedir para você acompanhar mais um vídeo do Manaus do meu futuro. Vamos ver. A minha Manaus para o futuro é uma Manaus mais segura, que a gente possa andar com as nossas famílias de segurança e voltar para casa bem. E aí, gostou? Achou interessante a participação do nosso amigo? Você também pode fazer, é só mandar o seu vídeo na horizontal, nesse formato aqui, não está nem ligado no meu celular. Mas é só na horizontal, você encaminha, manda o seu vídeo com a sua denúncia. Saúde, segurança, educação, falta de emprego, enfim, aquilo que está incomodando. Qual o teu sonho para Manaus e para o Amazonas? Manaus, o seu futuro pode ser aquilo que você desejar. Então, mande a sua mensagem, o número está na tela e participe. E agora vamos voltar a falar com eles, os feras, não é? Feras do forró. Eu queria dar a agenda da gente do mês agora. Por favor, eu quero saber, inclusive, o Instagram de vocês, que é onde vocês colocam essas informações. Vamos lá. O meu é arroba maiquinhoferas, M-A-Y-K-I-N-H-O. Maiquinhoferas e Andresa? O meu é Andresa Andrade com dois A e dois E. Legal. E aí, a agenda de vocês está cheia? Hoje a gente vai estar lançando o DVD lá no Terra Brasil, vamos estar também lá no Baile do Mandela. Sábado que vem a gente está no Gargalo, fazendo um especial bar do Maiquinho. E vamos estar também, dia 28, agora, dia 27, sexta-feira, vamos estar no Acherito, lançando o DVD do Open Bar do Maiquinho. E dia 28, também tem o baile Roda de Funk lá no Copacabana. Sim. E dia 14 de novembro, tem um DVD na Arena da Amazônia, das 10 mais do forró. Caramba, vocês não param, não param, né? Eu só dei a agenda dos mais importantes. Caramba. Essa semana a gente fechou uns 15 shows já. Caramba, que coisa legal. E vocês estão aqui com a gente, é um privilégio, obrigado. O privilégio é nosso. Por terem vindo, mostrar o talento de vocês, que já é conhecido, eu já tinha ouvido falar de vocês, mas eu não tinha visto ainda pessoalmente. Já, já eu vou fazer, inclusive, vídeos para postar no meu Instagram com vocês. Olha, eu quero mais música, mais música aqui no Agora. Vou fazer uma música que é nossa, que é nossa, é autoral, entendeu? Luciano Quicão, ela está estourada no Brasil todo, em Manaus. O nome da música é Crédito de 10. Eita, vamos embora. Nenê, bota um crédito para mim de 10. Como é que é, amor? Nenê, bota um crédito para mim de 10. Eu te dou, mas tu me dá. 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 Caçulinha, bá. Você é fera, acho um forró. Aqui no programa agora. Hoje tem Terra Brasil. Lançamento do DVD do Open Mário Maikinho. Domingo tem forró de nós. Você me dá seu coração, quero sua companhia, ter o seu sorriso, faço sua alegria. Você me dá seu coração, quero sua companhia, ter o seu sorriso, faço sua alegria. Oi, vem que vem. Tô, tô com saudade, amor. Tô te querendo, amor. Vamos se ver, bebê. Aí você vai pedir com jeitinho, que ele não vale negar, não. Mas bota um crédito de 10 pra mim, vai. Eu te dou, mas tu me dá. 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 Isso é nossa, vá. Nenê, bota um crédito pra mim de 10. Como é que é, amor? Nenê, bota um crédito pra mim de 10. Chama, caçulinha. Hoje tem terra, Brasil, Mandela, amanhã está no Moai, Caminho de Casa, Boteco do Magi, domingo tem forró de nós. Você me dá seu coração, quero sua companhia, ter o seu sorriso, faço sua alegria. Você me dá seu coração, quero sua companhia, ter o seu sorriso, faço sua alegria. Eu tô com saudade, amor. Bora lhe liga, bijuxi. Vamos se ver, bebê. Traficar na mente. Tô com saudade, amor. Tô te querendo, amor. Vamos se ver, bebê. Maiquinho. Como é que faz pra pedir um crédito? Espera que um crédito. De 10? É. Pra mim? É. Eu te dou, mas tu me dá. 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 Gente, você é bom demais. Sucesso. Bom demais. Você gostou da música? A ideia. O que é isso, gente? Banda, meus queridos feras do forró, muito obrigado por vocês estarem aqui acompanhando a nossa programação. Vocês assistiram tudo do início ao fim. Vieram, tocaram esse show, trouxeram essa energia positiva. E é isso que a gente quer trazer pra vocês de casa, principalmente nas sextas-feiras, que é a saideira, né? Ó, em breve a gente vem de volta aí, volta pra cá. Com certeza, tá convidado. Hoje, lançamento do DVD do Open Bada Maiquinho no Terra Brasil. A gente vai fazer mais duas rádios ainda hoje. Show de bola. E vamos fazer mais dois shows. Beijo, gente. Obrigado. Show, show, show. E agora a gente vai pra um breve intervalo ouvindo vocês. Vamos simbora. Vai, simbora. Isso aqui é nossa, forró Mulher e Paredão. Vai. Simbora. Isso aqui também é nossa. Hoje tem lançamento do DVD do Open Bada Maiquinho no Terra Brasil. É. Dia 27, a gente tá no Arxerito lançando esse mesmo DVD. Sábado que vem, a gente tá lá no Gargalo do Bar do Maiquinho. Olha que há três coisas no mundo que eu não deixo, não. É três coisas no mundo que eu não deixo, não. Que forró, mulher e paredão. Forró, mulher e paredão. Forró, mulher e paredão. Forró, cê é feras do forró. Vai, vai, vai. Vem, vem. Vô. Vem na vibe do Maiquinho. É. Simbora. Dia 28, minha roda de funk. Bora, Berguê. Olha, vovô deixou papai. Papai deixou pra mim. Herança de família, eu virei forroseirinho. Aí eu fui crescendo, eu fui encalmando o gosto. Olha, eu tô na boca.